Fala galera do YouTube, beleza? Como é que vão todos? Feliz Ano Novo para Todos de antemão, né? E venho aqui através desse vídeo contar a história de algumas modalidades, né? Hoje eu venho com o GoBall, vou contar aqui para vocês a história do GoBall GoBall que é um esporte que faz parte do meu dia a dia, né? Bem, vamos lá, o que é o GoBall? Vamos lá, vamos para a história do GoBall O GoBall, ele foi desenvolvido especificamente para os deficientes visuais É o único esporte paralímpico que não é adaptado Foi criado em 1946 pelo austríaco Hans Larsen e o alemão Sepp Jindler Que tinha como objetivo reabilitar e socializar os veteranos da Segunda Guerra Mundial Que ficaram cegos Durante os Jogos de Toronto de 1976 A modalidade foi apresentada como um esporte de alto rendimento Um salto de grande importância Que rendeu a oportunidade de entrar de vez na grande programação Na grade de programação paralímpica Nos Jogos de Aachen, 1980, com a categoria masculina A disputa feminina entrou quatro anos depois, na edição de Nova York Dois anos antes, em 1982, a modalidade passou a ser gerenciada pela Federação Internacional de Esportes para Cegos A IBSA, que é uma sigla inglesa Em 1985, o professor Steven Durbner, do CADEV, que é lá de São Paulo Que é a entidade de atendimento da Federação Internacional de Esportes para Cegos de São Paulo Apresentou a modalidade no Brasil Entusiasmado, o professor Mário Sérgio Fontes Levou para a DEVIPAR, que é a Associação dos Deficientes Visuais do Paraná Atualmente ela existe ainda, né? Ela é existente, essa associação Tanto o CADEV, tanto a DEVIPAR são existentes No mesmo ano, realizaram o primeiro jogo entre duas associações Dois anos depois, em Uberlândia, em Minas Gerais Aconteceu o primeiro campeonato brasileiro Sob a supervisão do professor Mário Sérgio Presidente da ABDC A antiga Associação Brasileira de Esportes para Cegos Desde 2010, a modalidade é administrada pela CBDV Força Paralímpica O Brasil é uma das grandes forças da modalidade Pois é, é o Brasil que é bicampeão masculino E o feminino tem a terceira colocação atualmente, né? O feminino tem um time muito bom O masculino também, né? Contam com os melhores jogadores do mundo O time masculino do Brasil, né? E é um time que dá gosto de ver jogar, né? Entanto, assim, na primeira participação brasileira Nos Jogos Paralímpicos de Atenas Com a equipe feminina A partir daquele momento O esporte não parou de crescer no país E as seleções foram ficando cada vez mais fortes Nos Jogos Paralímpicos de 2008, em Pequim As seleções masculino e feminina representaram o Brasil Mas o país começou a se tornar uma das grandes potências No ciclo 2009 e 2012 Durante os Jogos Parapan-americanos de Guadalajara em 2011 Foram duas medalhas conquistadas Ouro no masculino e prata no feminino Um ano depois O ponto mais alto do golbol brasileiro O time masculino conquistou a inédita Inédita medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Londres De lá pra cá o Brasil só veio a crescer, né? Porque, assim, em 2014, na cidade de Expo, na Finlândia O Brasil, time masculino, conquistou Mundial, né? Vencendo a Finlândia por 9x1 E nos Jogos... Nos Jogos Parapan-americanos de Toronto, do Canadá O Brasil foi campeão nas duas categorias Em duelos contra os Estados Unidos, né? Pegaram os Estados Unidos, que é outra potência no golbol mundial, né? É bem conhecido mundialmente, os Estados Unidos Né? E, assim... Com as seguidas conquistas, o Brasil Atingiu a liderança, né? No ranking mundial Foi tanto masculino, tanto feminino Agora, vamos lá A prática Como ele é praticado Né? Uma partida de golbol acontece entre duas equipes De três atletas, né? Cada um com o objetivo de fazer gols Durante os jogos, atletas sem função de arremessar e defender A bola arremessada deve tocar em determinadas áreas da quadra Para que o lance seja considerado válido Onde acontecem os jogos? O esporte é praticado em uma quadra com as mesmas dimensões da quadra de vôlei Nove metros de largura Dezoito metros de comprimento De cada lado da quadra tem uma baliza Né? É uma barra de nove metros Largura De largura e um Vírgula três metros de altura A linha do gol e... A linha do gol, né? E algumas outras importantes áreas de orientação São demarcadas com barbantes, né? Preso com fita adesiva Permitindo que os atletas possam sentir Porque todos os atletas jogam vendados, né? Porém, né? Jogam vendados Pelo fato da bola ter um guiso E vamos falar justamente da bola agora A bola usada para praticar o esporte É parecida com a de basquete Ela pesa um quilo, duzentos e cinquenta gramas Possui guiso em seu interior Para que os jogadores saibam a sua direção Ou seja, ouvir a bola Deslizar na direção dela, né? Tem a posição, né? Eu vou mostrar isso em vídeo depois pra vocês Né? E agora é importante A coisa mais importante Silêncio, né? Porque o golbol é um esporte Baseado na percepção tátil E principalmente auditiva Porque São atletas cegos Nós estamos ouvindo a bola Nós vamos pelo barulho da bola Né? Então qualquer outro barulho dentro de quadra Pode Dar uma interferida muito grande Né? Pode atrapalhar o jogo Aí não pode haver barulho Enquanto a bola estiver em jogo, né? Agora vamos pro tempo de jogo Uma partida Tem dois tempos de doze, né? Atualmente estão Pra mudar essa regra De dois tempos de doze, né? Esse ano, 2019 Se eu não estiver enganado Vai ser dois de dez Né? Isso Tanto no Brasil Tanto Em outros lugares Eu não sei E assim O jogo é encerrado Quando Uma equipe Alcance a marca de dez gols A frente Da outra, né? A situação Nós chamamos de game Agora vamos lá Quem pode praticar É permitida a participação De todo atleta B1 B2 E B3 Por quê? Por quê? Por quê? B1, B2, B3 Hein? Vamos lá O B Significa Blind Né? Aí tem Blind 1 Que é Cego total Blind 2 Que é aquele que Tem uma percepção De vulto E luminosidade E tem o Blind 3 Que é Aquele que consegue Definir Imagens Né? E todos jogam vendados Para ficarem Em igualdade Durante a partida Né? Agora Vamos a O que interessa Vamos pro vídeo Né? Que eu prometi a vocês Vou dar um cortezinho aqui Rápido e já volto Voltando aqui né galera Com o vídeo né Isso aí é um vídeo Do Brasil Jogando com A seleção Dos Estados Unidos Aqui Em uma competição No Brasil Né? A... Copa América De Goal Né? No ano De 2017 Olha aí Aí Esse que vai Arremessar agora É o Leomão Moreno O melhor jogador Do mundo Ali é o jogador Dos Estados Unidos Né? Estados Unidos Que Tá de É Cada um Com a camisa Com a cor respectiva Do país Né? Né? E as numerações Né? De cada jogador Se vai ele Leomão Veste a quatro Né? E também Estando em quadra O Romário Romário Marques Que É um dos melhores Jogadores Do mundo Também do Brasil Né? Do Brasil O melhor jogador Mesmo é o Leomão E também Tem o José Márcio Mais conhecido Como o Parazinho Né? E quem está na narração É a árbitra Kelly Como vocês podem ver Eles escutam a bola Para depois ir nela E na Na sua Respectiva direção Aí tem toda A marcação Da quadra Né? É Agora foi Bola perdida Né? Os Estados Unidos Defenderam a bola Portante Ela passou Da linha limite Né? Aí Isso se chama Ballover Que é bola perdida Né? Os comandos do gol São todos em inglês Né? Todos em inglês E foi gol Dos Estados Unidos Aí, né? Estados Unidos Começou Na frente Né? Ali tem o conômetro Mostrando E olha aí Agora foi uma penalidade 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 O nome dela É long ball É quando O jogador Arremessa uma bola Quicada Que o outro Lado Não tem Menor possibilidade De defendê-la É uma bola Perigosa Né? Aí Se chama Bola longa Long ball É a penalidade Aí O Leomão Vai defender A bola Sozinho E agora Outra penalidade O nome dela É high ball A bola Não tocou Na Primeira área Na primeira área Né? Na primeira linha A linha neutra A área neutra Como queiram Né? A do Leomão Pulou Pulou Uma Tocou em uma Mas não tocou em outra Porque assim Tem as áreas Né? As áreas Neutras É... Se a bola Não tocar Nessas áreas Né? Tipo Tocou uma Mas não tocou outra Né? É uma penalidade Dependendo da área Que ele não tocar A penalidade tem o nome Se não tocar na primeira É high ball Se não Tocar na segunda É long ball E assim sucessivamente E o Brasil empatou Esse jogo aí Né? Mas vamos pular pro final Porque o Brasil Foi campeão Né? Vamos lá Tem o finalzinho Né? Vamos pular pro final Que é melhor de ver Aí o Brasil Tomou um gol Aí, né? Essa bola pegou O certo efeito No meio Ela seria de meio Pra meio Mas ela pegou Um pouco na Meia diagonal A bola pegou Um pinzinho ali Do pé do Parazinho Entrou mais ou menos Na posição Dois pra um No ponto de chão O Parazinho Tava cobrindo o meio Pelo áudio Também pela corrida Do Calma Essa bola seria De meio pra meio Mas aí no meio No quique Na bola Na área neutra Ela pegou Um certo efeito E desviou Um pouco do caminho O Calavan então Fazendo o segundo O gol dos estadunidus Faltando dois Minutos e nove segundos Para o final Do segundo Vamos adiantar Um pouquinho, né? Deixar o meio Aperto Começa de meio Pra meio O Marcos Faz a defesa Adiantado Calma Agora é só Trabalhar essa bola O Marcos Do meio pra meio Você vai dar Aperto de trás E a perna do Calavan Bateu em cima E como Calavan é grande Essa bola bateu na pele Espirou e passou Por trás Da trave Posição pra Joshua Mas aí O Carlos Passa a bola Para o Marcos Calavan vai do meio Compacta Uma defesa muito boa Olha aí Vamos manter Esses últimos Segundos, né? Olha aí Como O Brasil joga Fazendo Flutuações Inversões Né? E isso No global É para Tentar Enganar Né? O Time do outro lado O Brasil Agora que Assim Segura o tempo Né? Eles viram O lado Trocam o lado O time que estava Na direita Vai para a esquerda Nesse erro É para a direita A direita do seu vídeo Está os Estados Unidos E agora a esquerda Está O Brasil Né? No primeiro tempo O Brasil estava A direita E os Estados Unidos A esquerda Aí Sempre que Termina a cada tempo Trocam de lado Feito em Algumas modalidades Assim, né? Tipo futebol 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 de cinco É Ou futebol de campo Normal, né? Próprio vôlei Também Agora a penalidade, né? De long ball E o Leomão Defendeu Defendeu Defesa do Leomão Ele vai segurar Assim, creio, né? Não Não segurou Contra-ataque dos Estados Unidos E acabou o jogo Brasil campeão Brasil foi campeão Da Copa América Né? Para o Brasil Muita comemoração De jogadores brasileiros, né? Né? Comemoração Bonita E a torcida ali, hein? Bem, galera Esse é o vídeo De hoje, né? Vim apresentar um pouquinho Do goalball Né? Depois Irei Apresentar A modalidade Futebol de cinco, né? É Vou apresentar aqui, né? O Brasil Que também é uma grande potência Do Futebol de cinco Né? Vocês Irão ver Assim que eu Lançar o vídeo Sobre o futebol de cinco Vocês vão ver Que o Brasil É Uma das grandes potências Deste Respectivo esporte, né? Esporte esse que É É É um futebol Totalmente Para cegos, né? Vocês vão ver Vou contar a história No próximo vídeo, né? E É isso aí, galera É Quem gostou do vídeo É Deixa o like Compartilha com Os seus amigos Que Opa Eu apertei sem querer aqui Né? Compartilha com seus amigos Que É nós Tamo junto, galera Um forte abraço Para vocês E fui